No programa de hoje vamos falar da nova edição da Festa e Poa Literária, também do Cabaré do Verbo e de Artes Visuais. E começamos com duas concepções diferentes sobre a fotografia que dão origem a exposições na Galeria Mascate. Nove jovens estudantes de fotografia foram selecionados pela curadoria do Estúdio Barraco para expor pela primeira vez em uma galeria de arte. Eu tenho um outro trabalho, né? Trabalho com eventos e tal. Essa é uma parte das minhas imagens que eu faço, uma produção autoral mesmo, e nunca imaginei que ela ia ter o resultado que está tendo, assim, né? Então, para mim, eu estou muito feliz, assim. A sensação é ótima, é uma coisa que não estava esperando, né? Tipo, é aquela sensação de trabalho bem feito, né? Cada um participa com um trabalho representativo de sua produção. Eu busquei traçar a rota do erótico através das coisas do dia a dia. Então, eu fiz um trabalho sem produção nenhuma, são fotos bem só com a câmera mesmo. Foi uma cena no momento. E eu... Todo o meu projeto, ele é feito com fotos dessa coisa do dia a dia. Fotografia alguns colegas de trabalho, alguns familiares nesses ambientes, porém, em poses ou com elementos que podem fazer com que o observador erotize a imagem. É justamente esse o gatilho das fotografias, né? Que nem aqui, pode ser uma dona de casa, mas pode ter outras interpretações, né? Daí vai da bagagem do observador, né? Essa é a proposta do trabalho. Tem toda essa história por trás da imagem, que na hora que eu fotografei ela, justamente pensei em Ian Kurtz, e o nome da obra, Control, por causa exatamente disso, por causa das linhas, a própria corda lá em cima, que foi a forma que ele se matou, né? Então, foi mais ou menos isso. Tem outras questões também interessantes nessa imagem, que é com relação à própria luz da imagem, né? Que, para algumas pessoas mais críticas também, eu acho que é interessante ressaltar que tem uma luz completamente dura na imagem, foi feito provavelmente, através da luz, você pode ver que foi feito em torno de meio-dia, onze e pouco, você tem todas umas características que você pode analisar da imagem, assim, né? Uma menção também a Eduardo Hopper. Eu considero o meu trabalho, ele é relacionado à minha escrita, eu me considero um poeta, antes de ser até fotógrafo, então eu tento trazer a visão poética sempre para todos os trabalhos que eu tenho feito, e temas como o amor, tentar entender as coisas que acontecem, por que estamos aqui fazendo uma coisa e depois estamos fazendo outra, né? Essa coisa é sempre imutável do ser humano. Sim, na verdade, essa foto faz parte de um projeto que eu estou desenvolvendo já faz um tempo, que é o nome do projeto, é o que o seu quarto diz sobre você. Que eu vou na casa de pessoas e acabo fotografando elas nos seus quartos, em um ambiente natural, em um ambiente íntimo, para o espectador ter uma ideia de como é que a pessoa é, qual é as características dela através do quarto, se ela é uma pessoa mais alegre, se ela é uma pessoa mais musical. No primeiro andar da Galeria Mascate, outra exposição fotográfica, mas nesta não era o fotógrafo que estava em busca da perfeição. Aqui podemos ver fotografias laborais que registram o antes e o depois de pacientes que passaram por intervenções estéticas. Na verdade, o tema já nos interessa muito, eu e o Regente sempre, pela manipulação da imagem com o Photoshop, a idealização das modelos, de sempre ter que estar com a cara completamente lisa, e que isso tem como consequência essas pessoas que às vezes ficam praticamente bonecos, e que as modelos não são dessa maneira na vida real. Então, eu e o Regente conhecemos esse médico, o Dow, que ele usa como nome artístico, porque ele não assina com o nome verdadeiro dele para não fazer publicidade para o trabalho dele, ele entrou, o Dow é o artista da história, o alter ego dele. E a gente conheceu ele, ele estava mostrando as fotos, mostrando o trabalho dele, e a gente viu o potencial que tinha nos retratos que ele estava mostrando, as diferenças de expressão que tinham nas fotos antes da cirurgia, depois da cirurgia, nas pequenas modificações que ele fazia, na verdade, nos procedimentos dele, que eu acredito que até é menos do que os fotógrafos utilizam, na maioria das vezes, no tratamento do Photoshop. Então, a gente achou uma boa discussão para colocar na roda de até que ponto essa busca pela beleza, e essa busca pela composição que tem na fotografia, todas as regras fotográficas que tem, que devem ser seguidas ou não. As fotos do médico, colocadas em uma galeria de arte, visam provocar um efeito de contraste. Todos os personagens estão se olhando como se fosse num espelho, o antes e o depois, mas a gente não deixa claro o que é o antes e o que é o depois para as pessoas tirarem suas próprias conclusões e ver qual que ela acha mais interessante, e realmente questionar e instigar, que ele mesmo questiona, que tem muitos pacientes que ele coloca, que às vezes vão fazer uma intervenção estética com ele e ele fala que não, que ele não vai fazer porque a pessoa não precisa. Então, ele deixa esse questionamento aqui também. E o artista Mario Ronald expõe quatro décadas do seu trabalho em uma retrospectiva no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Os resultados de uma carreira de mais de 40 anos dedicados ao desenho, incluindo pinturas, fotografias e livros de artista. Pela primeira vez, o gaúcho Mario Ronald vê sua produção ganhar uma amostra retrospectiva. É uma aventura e também é um processo que eu não posso evitar de avaliar o que foi feito. São mais de 30 anos de trabalho. Então, à medida que eu vou vendo esses trabalhos, eu vou recuperando, vamos dizer, a memória da época que foram feitos. É, quando se faz uma exposição individual de um artista que já tem uma longa carreira, são praticamente quatro anos, e nós temos, a gente pôde acompanhar uma parte disso, metade, pelo menos, dessa carreira, um pouquinho mais do que a metade. Então, ela facilita um pouco o trabalho, mas eu acho que o desafio maior de uma exposição dessa seria apresentar essa carreira, que tem fases pontuais, que pode ser entendida, para que as pessoas que conhecem o trabalho dele, as pessoas do meio artístico, colecionadores, artísticas, possam perceber isso, e também o público de museu, o público que gosta de arte, que não acompanha, que possa entrar numa exposição retrospectiva grande, bem grande, de um artista importante, e possa entender, compreender um pouco como é que é a evolução da linguagem do artista. Eu acho que eu não teria conscientizado isso, trazido ao nível do racional, se não fosse o trabalho do José Francisco Alves. Quer dizer, ele tornou bastante claro para mim como é que o meu trabalho funciona no decorrer das décadas, no decorrer do tempo. A exposição contém os primeiros estudos, passa por pinturas multicoloridas, peças em preto e branco, sobre lona, e chega a maquetes produzidas em softwares. Nesta variedade produtiva, alguns elementos são constantes, como a questão geométrica e o diálogo com a arte pop. As obras do Mário Ronald, elas podem ser entendidas pelo viés pop, uma boa parte do trabalho do artista. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção é essa questão um pouco de uma ética que ele tem, da questão do desenho, o seu próprio trabalho, e como é que ele desdobra isso ao longo do tempo, até chegar no século XXI e manter uma coerência, a partir da questão do desenho, como é que ele se incorpora da fotografia, se apropria ou mesmo utiliza a foto como expressão própria. A exposição também procura mostrar como percebe-se isso em um artista. São quase 200 obras divididas em quatro segmentos que representam as diferentes fases da trajetória do artista. No século XXI, por exemplo, seu interesse se voltou muito para a arte digital. Aqui nesta sala nós podemos ver essa produção recente, inclusive uma série inédita. São 17 painéis, nós estamos mostrando oito painéis, e foram feitos bastante recentemente. Começou uma brincadeira, uma curiosidade minha de estudar os cenários dos afrescos do Giotto, e de repente eu percebi que eu tinha um ensaio visual. E quando eu mostrei para o José Francisco, o José Francisco ficou bastante motivado, gostou muito, disse que queria que estivesse na exposição, seria uma coisa interessante de mostrar de primeira mão, como, vamos dizer assim, como ponto, o final da mostra. Os museus que têm a sua base, o próprio acervo, para, a partir dele, realizar a sua política museológica, ele também interfere positivamente no meio artístico quando ele propicia preencher certas lacunas da historiografia da arte. O do Mário Ronald, na área do desenho, um pouco a questão de pintura, também livros de artista, é uma lacuna que merece ser preenchida na historiografia. E, nesse aspecto, é uma exposição bastante aguardada. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo e confira, no próximo bloco, as novidades do Cabaré do Verbo e também da Feste Poa Literária. É um instante só. Obrigado. Obrigado.